Tudo era tão vazio, nada fazia sentido A vida era tão sem graça, eu era fogueira sem brasa Até que te conheci, que tudo mudou, de repente minha vida parecia ter valor Foi amor incondicional, incomparável ao sobrenatural Foi amor à primeira vista, quando Jesus entrou em minha vida Tava num beco sem saída, mas ele trouxe rota pra minha vida Foi amor à primeira vista, quando Jesus entrou em minha vida Tava num beco sem saída, mas ele trouxe rota pra minha vida Tudo era tão vazio, nada fazia sentido A vida era tão sem graça, eu era fogueira sem brasa Até que te conheci, que tudo mudou, de repente minha vida parecia ter valor Foi amor incondicional, incomparável ao sobrenatural Foi amor à primeira vista, quando Jesus entrou em minha vida Tava num beco sem saída, mas ele trouxe rota pra minha vida Foi amor à primeira vista, quando Jesus entrou em minha vida Tava num beco sem saída, mas ele trouxe rota pra minha vida Tava num beco sem saída, mas ele trouxe rota pra minha vida Tava num beco sem saída, mas ele trouxe rota pra minha vida Tava num beco sem saída, mas ele trouxe rota pra minha vida Tava num beco sem saída, mas ele trouxe